Fala, meu pequeno gafanhoto, professor Maico aqui, você está no Praticando Matemática, o maior e o melhor canal de matemática para a prova da ESA do Brasil. Falamos de outros concursos militares também. E nesse vídeo, cara, eu quero falar sobre palpites que deram certo na prova da ESA. E só para contextualizar, cara, já tem anos, seis anos, que eu faço premonição para a prova da ESA, né? Que é falar meus palpites, resolver questões sobre ideias e coisas que eu acho que podem aparecer na prova. E mais uma vez, cara, basicamente todo ano a gente tem um índice de acerto de mais de 70%. Todo ano eu broco alguma coisa que vai cair na prova e não foi diferente esse ano que eu quero te mostrar palpites bizurados que apareceram nessa prova da ESA. Lembrando que se você quer saber, cara, sobre possível questão no lado de matemática ou outras questões, ou sobre até mesmo o nível da prova, o que eu achei, eu vou deixar linkado no vídeo que eu fiz aqui em cima no card e vamos para cima com determinação comentar algumas coisas. A primeira questão que eu separei aqui, cara, olha só. Aqui é a questão da nossa plataforma, do nosso curso para a ESA. Se você está assistindo esse vídeo logo após a prova, clica no link na descrição. Talvez esteja rolando ainda a promoção de novas turmas, mas se não estiver rolando, fica tranquilo também, porque nós temos turmas completas para a prova da ESA com todas as matérias e o curso de matemática e isolado também, se você tiver interesse. Olha só. Lá no nosso material, tinha essa questão aqui formada ali, ó. Quatro homens, quatro mulheres. Sortear exatamente um homem, questão de combinação com probabilidade clássica. E olha a questão que caiu na prova, rapaziada. Olha essa questão aqui, ó. Oito militares, quatro homens, quatro mulheres. É a mesma questão. A mesma questão. Só mudou a história. O comando e a forma de fazer era a mesma. Era a mesma, cara. Então, cara, surreal. Surreal. Essa questão aqui na prova da ESA. Uma outra questão também que apareceu lá no nosso material, estava no nosso simulado, um problema envolvendo função exponencial, até o nome da função era parecido, que era V de T. Você caía numa equação exponencial para igualar as bases e na prova você teve a mesma situação, um problema de função exponencial para trabalhar com uma equação exponencial depois que você igualava com a mesma jogada. Belezinha? Outra questão aqui, lá na nossa plataforma tinha lá, sorteando o número de 1 a 20, múltiplo de 2 ou múltiplo de 5? Múltiplo de 2 ou múltiplo de 5? Olha lá, tá vendo? Mesma paradinha. Belezinha? A questão clássica de probabilidade envolvendo múltiplos. Ou números divisíveis que também seguem na mesma ideia, envolvendo progressão aritmética com probabilidade, probabilidade da união. E aí caiu aqui na prova exatamente a mesma coisa. Pena que eles deram mole aqui na pergunta, em vez de botar entre, cara. Tinha que ser outro comando ali para você poder usar os extremos, que era o que a banca queria. Provavelmente essa questão vai ser anulada, mas veja só que tinham questões parecidíssimas nas listas de exercício de probabilidade. Essa aqui era a lista de exercício de probabilidade e exercício de fixação, tudo bem? Outra questãozinha também marota, cara. Log sempre cai na prova, um log de raiz oitava de 64 na base 8. E aqui eu peguei dois, tinham vários exemplos de log, da parte de fixação. Primeiro exercício da lista de log, tem vários logs para você manipular, ou pela definição, ou por propriedade. Então era uma questão muito clássica, que o aluno nosso mataria sem nenhum problema adicional, porque ele teria feito várias dessas na lista, porque a gente não fica economizando questão na lista, tudo bem? Mais uma aqui, e essa aqui é bizarra, tá? Ó, matemática pra ESA, conjuntos e funções, a aula de inequação produto. Cara, o exemplo da aula. Olha o exemplo que eu utilizei na aula. Isso aqui é o exemplo da aula. Olha a questão que caiu na prova. É a mesma coisa. O mesmo exemplo que eu utilizei na aula foi cobrado na prova. Pô, cara, eu não sei o que você tá esperando pra estudar com o praticando matemática, beleza? Eu não sei. A gente vai do zero, do absoluto zero até o avançado, te dando tudo o que você precisa. Exercícios pra caramba, teoria bizurada aqui, ó. Um exemplo da teoria bizurada. Um exemplo da teoria caiu na prova. Simplesmente isso. Teoria bizurada. As listas são resolvidas em vídeo. Você tem suporte de tirar dúvidas. Então, eu não sei o que você tá esperando pra vir ser um pequeno gafanhoto, belezinha? Outra questãozinha aqui, ó, clássica. Olha lá, uma questão pra montar a equação da reta que passa pelos pontos na forma geral. Questão da prova, equação da reta que passa pelos pontos na forma geral. Tava lá na nossa lista de geometria analítica na parte de ponto. Quer ver, ó? Outra questãozinha. Belezinha? Lá na plataforma, ó. Lá na plataforma. Aqui, ó. Quanto devo adicionar a 2009 ao quadrado pra dar 2010? Uma outra questão clássica lá de diferença de quadrados com número. Na prova caiu exatamente a mesma coisa. Qual número deve ser adicionado em 2022 pra obter 2023? Inclusive, essa questão já é até repetida na IAM. Tem uma outra versão dessa questão aqui mais atualizada com o ano mais pra frente. Tava lá na nossa lista de produtos notáveis e fatoração. Quem era aluno, pequeno gafanhoto, não fez isso aqui na mão. Fez trabalhando com produtos notáveis, que era a maneira de você fazer nessa questão. Tá legal? Teve um bizuzinho aqui, ó. Paguei esse bizu no Viradão, que foi uma semana antes da prova. A gente fez uma super live no canal, Viradão. Fiz uma questão. Botei várias questões que você tinha que fazer o quê, basicamente? Que você tinha que trabalhar com mais de um assunto ao mesmo tempo. Foi o que eu fiz no Viradão. E aí, nessa questão de espacial que você tá vendo aí, eu falei que o mais importante dela era a jogada que você tinha do trapézio. Que era encontrar a altura do trapézio, que era isóicilis pra você poder fazer a altura. Aqui, ó. É a jogadinha clássica. E caiu exatamente essa jogada do trapézio isóicilis pra você fazer o quê? Encontrar a altura. Tinha mais umas duas, três questões também na nossa plataforma, na lista de área de trapézio. Que é onde você precisava encontrar a altura pra calcular a área. Daí na base, o trapézio sendo isóicilis era a mesma jogada. Essa jogada de passar a altura, desce ali a base, faz o retângulo. É bizurado, irmão. É bizurado. Outra aqui, ó. Exercício de fixação de complexo na plataforma. Tá lá no começo da matéria, tá evoluindo. Você tem ali as questões de complexo na forma algébrica pra fazer as operações, ó. K menos Y, subtração de complexo na forma algébrica. Pegar um complexo na forma algébrica e elevar ao quadrado. E na questão da prova, era basicamente isso. Elevar um complexo ao quadrado e fazer subtração deles dois. Cara, simplesmente nós brocamos basicamente a prova toda, cara. Nós brocamos basicamente a prova toda. Então, tá aqui palpites que deram mais do que certo. Excelentes palpites. E, novamente, acertamos mais de 70% dos assuntos que caem na prova de matemática e na prova da ESA. Já tá virando tradição, cara. Aqui no Praticando Matemática, nós trabalhamos de modo específico e direcionado pra você ter o bom resultado, cara. Já são, em três anos, mais de 600 alunos aprovados no concurso da ESA na nossa plataforma. E esse ano, eu tenho certeza que a gente vai estourar o recorde de aprovação de novo. Ano após ano, a gente só aumenta o número de aprovados. Então, se você quer ser um pequeno gafanhoto, clica no link que tá na descrição e vem estudar com a gente pra você não ser surpreendido, cara. Aqui, ó. Nenhuma dessas questões aqui, o cara ficou surpreso. Ele já tinha se esbarrado com situações parecidíssimas ou até mesmo a mesma situação como você viu na nossa preparação. Então, para de sofrer, cara. A matemática, ela não é o bicho de sete cabeças da prova da ESA. Nunca foi. Ela nunca é muito forte, né? Mas já tem anos que não é. Basta você ter o material certo, começando do zero, de verdade, sem ser blá, blá, blá. Exercícios de qualidade e listas montadas com o que você precisa e não perfumaria. E seguir uma ordem correta de estudo da matemática pra você poder ter o desenvolvimento correto. Aqui a gente divide a matemática de maneira diferente, utilizando a minha experiência, que são dez anos preparando alunos pra fazer a prova da ESA. E a galera vai muito bem, cara. Essa que é a realidade. Porque é diferente do que você vê por aí. Então, se você teve interesse e quer se preparar, clica no link na descrição. Temos a nossa playlist com vários vídeos pra ESA. Se você quer ver a correção dessas questões, a correção dessa prova de matemática, eu vou deixar linkado aqui pra você também na descrição, no card, pra você poder acompanhar. Beleza? Te vejo no próximo vídeo e na próxima aula. Não desanima se você foi mal. Não desanima. Só focar no papiro e manter a constância. Te vejo no próximo vídeo e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho